Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 57 processos nas pautas número 19 e número 62 na terça-feira 4 de junho. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. A sessão foi conduzida pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.